Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide e o estudo de hoje será sobre sistema alfabético e ortográfico. Na aula de número 8, nós temos atividade do poema A Língua do Yen. Acompanhe a leitura comigo. A Língua do Yen. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Yen, 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 yen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho a acompanhava. Yen, 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 yen. Depois veio o cachorro da casa da vizinha. Pato, cabra e galinha. De cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia, naquela melodia. Yen, 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 yen. De modo que a velhinha, que muito padecia, por não ter companhia, nem falar com ninguém, Yen, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Yen, 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 yen. Gostaram do poema? Agora nós vamos fazer um estudo aprofundado do poema A Língua do Yen. O poema é um gênero textual marcado por recursos sonoros rítmicos. Quando eu fiz a leitura, foi necessário que eu tivesse uma entonação da minha voz e também que eu tivesse um ritmo para que a minha leitura fosse compreendida por você, estudante. Porém, o termo poesia remete ao fato de que todo artista é capaz de tornar poética uma obra de arte. O que eu quero que você entenda é que todo poema, ele também tem uma poesia no seu contexto. A poesia é a parte do poema onde o poeta coloca o sentimento, coloca a emoção e até mesmo um fato de um acontecimento que está marcando a vida dele, algo pessoal do momento. A organização do poema versus cada linha do poema representa um verso, rimado ou não. Um outro exemplo de um poema muito conhecido popularmente é o Hino Nacional Brasileiro. Ele é um poema onde nem todas as frases rimam, mas elas se repetem como um refrão para que haja sonoridade. Da mesma forma, a gente conseguiu ver no texto a linguagem do em. Em alguns momentos, algumas palavras, elas se repetiam no texto para que acontecesse essa sonoridade. Estrofes, as estrofes, nada mais é do que um conjunto, um agrupamento de frases. A leitura deve ser feita com ritmo e entonação. No início do vídeo, eu li o poema, a leitura do Yen. Da mesma forma, você deve acompanhar, manter a sua respiração, um tom de voz adequado e também fazer um ritmo para que você, quando o leitor tenha compreensão e para que você, quando for o leitor e ter a participação de um ouvinte da sua família, ele também venha a compreender o poema da língua do Yen. Onomatopeia. Nesse texto, a gente vai destacar uma figura de linguagem que é a onomatopeia, que é muito conhecida no nosso meio, mas a nomenclatura, ou seja, o nome certo, talvez ainda você não saiba. Então, a definição de onomatopeia é um tipo de linguagem que tem como objetivo imitar o barulho de um som quando são pronunciados. No texto, a linguagem do Yen, a onomatopeia destacada e repetida várias vezes para dar aquele ritmo e o som adequado ao poema foi Yen, 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 Yen. Agora, você vai conhecer, junto comigo, outras onomatopeias muito conhecidas no nosso meio. Teremos aqui o som de um espirro, que é o Atchim. O som da tosse, cof, cof, som do gato, miau, som do cachorro, au-au, som do galo, cocoricó, som de coração, tum-tum, som de risos, kakaká, som de telefone, trim, som de um tiro, bang, bang, som de explosão, bum, som de relógio, tic-tac, som de bater a porta, toque-toque, som da campainha, ding-dong. Esses são alguns exemplos de onomatopeia, mas você já sabe fazer outros, como o barulho do seu jogo. Você consegue imitar barulho de outros animais, barulho de chuva, barulho de choro. Costumamos dizer que quando uma criança pequena arrumou um chororô, ela estava num buá e foi só buá. Olha aí, esse também é um exemplo de onomatopeia. Terminei agora a nossa aula de hoje. E eu convido você a estar escrevendo algumas onomatopeias e criando o seu poema. Agora é sua vez. Você é o escritor. E se você ainda não tem as tarefas da plataforma, basta acessar a plataforma SMEDGV, apontando a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Tchau estudantes, tchau família e até a próxima aula.